O que é isso, galera? Bora? Bora, bora entrar no palécio, bora. Só que vou seguir você do primeiro rabisco até o berba Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol, a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver Serei de você, confidente, fiel Se seu preto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá em um feroz que é o céu E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ela se quer comprar algumas coisas Ele me dá A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só penso a você Maria Luísa Maria Luísa, tchau Só penso a você Um favor, sempre bem Não me esqueça No canto Tchau 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 Tchau